Tiqui-tiqui-tac Que já consciamos de tanto sofrer Não quer que eu tenha nessa vida uma desilusão Tiqui-tiqui-tiqui, tiqui-tiqui-tiqui-tiqui Daqui o meu coração Marca o compasso de um grande amor Na alegria bate muito forte Na tristeza bate fraco por receber Tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tap no meu coração Marca o compasso de um atrasmofer É o relógio de uma existência O nosso tempo vai morrendo de tanto sofrer Tiqui-tac, tiqui-tac Tique, 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 toque do meu coração